Hoje eu acordei um tanto inspirado, aí eu pensei, poxa, tem coisas, tem certas coisas no smartphone que me irritam pra caramba. O que seria que as pessoas iriam falar se eu fizesse uma enquete? Fiz uma enquete no Instagram e as pessoas mandaram o que mais irritam elas com o smartphone, né? E a gente vai saber nesse vídeo o que é que elas mandaram. Então, são 10 coisas que mais irritam as pessoas que têm smartphone, ok? Vamos lá, vamos conferir, mas já largo o like, né mano? Ou vai ficar aí vacilando, né mano? E aí galera, tudo beleza? O André, sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou aqui com a lista das 10 coisas que me mandaram lá no Instagram, né? Fiz a enquete e as pessoas me mandaram as 10 coisas que mais irritam elas. Quer dizer, elas mandaram uma e eu fui juntando uma por uma e listei 10 das coisas que mais irritam as pessoas que têm smartphone. Mas eu quero pedir novamente a vocês que dêem um like, né? Vamos bater a meta aí de 5 mil likes. 5 mil likes pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas visualizarem, né? Pra... Poxa, é uma coisa interessante que eu acho que ninguém parou pra pensar, né? Tem certas coisas que realmente irritam muito as pessoas que têm smartphone. Então vamos lá. A primeira coisa da lista é o quê? Quando você tá conversando com a pessoa, você mandou uma mensagem errada no WhatsApp, daí você deleta e o WhatsApp avisa pra aquela pessoa que você deletou aquela mensagem. É uma coisa que você não queria que as pessoas soubessem, mas aí a pessoa vem e pergunta o que foi que você escreveu que você apagou. Mano, eu não sei apagar porque eu não queria que a pessoa visse, né? Mas essas coisas irritam a gente. Pra que o WhatsApp avisa as pessoas que a gente deletou a mensagem? Não poderia ser simplesmente deletou e sumiu e ninguém vê, ninguém perceber nada? Assim como é no Instagram, no Instagram você cancela lá e envia, ninguém envia nada, né? Beleza. O WhatsApp por que não é assim, né? Fazer o quê? A segunda coisa. Notificação de correio de voz. É uma das coisas que mais me irrita num smartphone. Porque a notificação fica lá presa, não tem como tirar. Mesmo se você ouvir, leva um tempo pra ela sumir de lá. E eu já fiz até vários tutoriais, já pesquisei muito sobre isso. De como desativar essa notificação do correio de voz nos smartphones. Eu acho, eu ainda não sei, né? Porque nem sempre eu recebo essas mensagens de correio de voz. Mas eu acho que nas mais recentes versões do Android, por exemplo, já não tem isso, né? Já tem a possibilidade de você bloquear a mensagem de voz através dos ajustes lá no aplicativo telefone, Lá em configurações, você tem como desativar isso aí. Mas quem ainda utiliza Android 7, Android 8, eu acho que ainda não tem como notificar. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que irrita muito as pessoas. Claro que eu sei que vocês nem sempre recebem essas mensagens. Mas eu creio que muitos já receberam e viram que a notificação fica presa lá e não tem quem faça remover ela de lá. Você remove, mas depois ela volta, não sei como. Outra coisa que tá irritando muitas pessoas, inclusive a mim, tá irritando demais. São as ligações da Claro. Eles geralmente ligam com o DDD 011, ou até mesmo com o DDD local, sei. Mas aí você atende, quando você diz alô, eles dizem alô também. Em 3 segundos a ligação cai, né? Eles desligam, na verdade. Ficam um tempo fazendo isso, né? Ligando pra você, desligando em 3 segundos. Depois liga de um outro número pra você não perceber que foram eles que estavam te abusando. E na próxima oportunidade eu vou até atender e perguntar a eles pra saber se é eles que ligam e ficam desligando com 3 segundos. Porque eu creio que são eles. Não tem como a gente saber, mas a gente tem que perguntar. Então, é uma coisa que irrita muito as pessoas. Aqui em casa todo mundo fica recebendo essas ligações. Eles forçando você a fazer plano controle, isso e aquilo. Atualmente é o que mais me irrita no meu smartphone. Outra coisa que irrita muitas pessoas são os corretores ortográficos. Você tá ali digitando rapidamente, né? Papapá, 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 enviou uma mensagem. Depois percebeu que escreveu uma mensagem lá que não dá pra entender, né? Foram muitas palavras que foram corrigidas automaticamente. E aí você não percebeu, né? E aí você, ah, desculpa aí, foi o corretor ortográfico. Há momentos até que você escreve uma palavra, né? E aí ela muda a palavra. Aí a pessoa fica assim, hã? Aí vai o corretor ortográfico. Isso é uma das coisas também que irrita muitas pessoas que têm smartphones. Atualizações bugadas. É outra coisa que irrita muitas pessoas porque eu sei de muita gente, né? Que fica ali, ó, segurando uma atualização. Não quer fazer a atualização com medo do aparelho danificar durante o processo de atualização. Fica ali um tempão. Tempão sem atualizar o smartphone. Aí num dia, né? Quando alguém convence ela de atualizar, ela atualiza e aí dá o problema que justamente ela tava com medo, né? Não tem graça, cara. Não tem graça. E eu vi muitos casos recentes aí de pessoas que atualizaram o smartphone e na reinicialização o aparelho ficou no loop infinito. E muitas pessoas leigas nem sabem o que fazer, né? Aí fica meio que desesperado, perguntando a um e a outro pra tentar resolver os problemas dela. E é uma das coisas também que irrita as pessoas, né? Travamentos e lentidões foi o campeão de pessoas que responderam a enquete. Muita gente, ah, travamento, travamento. E eu achava que hoje em dia não tinha muito disso porque eu já testei tantos smartphones aqui. Mas aí quando as pessoas respondiam e eu perguntava qual é o seu smartphone, só por curiosidade. Uns responderam o Moto G6 Play, né? Os smartphones mais antigos que tem processador mais limitados ainda tem esse problema de lentidão. Principalmente quando você entope de aplicativos e há alguns casos que você até coloca cartão de memória e aí dá esses problemas. Eu vi um caso recente de uma pessoa que tinha um... que tinha não, que tem o Xiaomi Mi A2 e ela reclamou de travamentos. Então, os travamentos e as lentidões são ainda um dos principais problemas de quem compra smartphones mais barato. Então, se você está querendo economizar, nem sempre é bom, né? Essa questão de economizar porque às vezes o barato sai caro. E aí você pega um aparelho desses aí e dá problema de lentidão, travamento. E aí depois você, poxa, vou ter que comprar um pouco melhor. Aí poderia já ter comprado um melhor, né? Comprou esse aí baratinho e aí se deu mal. Wi-Fi se desconectando sozinho também é um problema que irrita muitas pessoas. Eu tive esse problema recentemente num Moto G7 Plus. Eu acho que já foi corrigido em alguma atualização que chegou aí. Eu estava tendo esse problema. Eventualmente, né? O Wi-Fi desliga. Você fica, o celular não chegou nenhuma notificação. A partir do momento que você ativa o telefone, né? O Wi-Fi volta a reconectar. Não, na verdade não é isso. Eu tive esse problema realmente no Moto G7 Plus. E eu ativava o telefone, né? Ia lá nas configurações. E aí o Wi-Fi estava desativado lá. Quer dizer, estava desconectado. O Wi-Fi estava ativado, mas estava desconectado. Aí eu tinha que conectar manualmente o smartphone. E aí depois que eu conectava, chegava um monte de notificações. E acontece isso com muitas pessoas. Se acontece com você também, deixa aí nos comentários para a gente saber mais. Vamos lá para o próximo. Isso é uma coisa boba, mas também irrita as pessoas. Você está lá jogando, né? De boa, né? Está em uma fase lá que você tem que prestar muita atenção. Aí chega um monte de notificação. Chega um monte de notificação. Isso irrita muito as pessoas, né? Enquanto você está jogando, fica chegando notificações. Provavelmente acontece com você também. Outro problema que já aconteceu muitas vezes comigo. É por isso que eu falo muito do OnePlus e o iPhone 7. Que tem um botãozinho dedicado para você colocar o smartphone no silencioso. Há um momento em que você diminui o volume. No Moto G7 mesmo, por exemplo. Tem esse problema. Eu diminuo todo o volume. Eu achando que eu estou diminuindo o volume da campainha. De quando o smartphone vai tocar. Estou achando que está no silencioso. Eu vou para um lugar que não pode deixar o celular tocar. E aí o celular toca naquela altura imensa. Então é uma das coisas que também irritam as pessoas. Você pensa que colocou no silencioso. E aí o celular toca repentinamente na altura. Estrondando o ambiente que não pode fazer barulho. Por exemplo, uma igreja. Uma reunião. Ou coisa do tipo. Outro problema que eu percebi muito nas minhas experiências de utilização de smartphones. É que há um problema na câmera do WhatsApp. Sabe quando você está querendo enviar um conteúdo rápido. Uma foto rápida. E você usa a câmera do WhatsApp para tentar tirar foto próxima de algum objeto. E você fica ali lutando. Relutando para focar. Ela tem muita dificuldade de focar. Aí eu tenho que abrir a câmera principal. Tirar foto. A foto fica guardada lá na galeria. Aí eu pego essa foto para enviar para o WhatsApp. Então tem esse problema. Quando você tenta usar a câmera do WhatsApp. Ela tem um problema para focar no objeto. Vocês provavelmente já passaram por isso também. Pois bem senhoras e senhores. Então essas são as 10 coisas que mais irritam as pessoas que têm smartphones. Se tem algo que eu não citei aqui. Deixa nos comentários. Para eu visualizar esse comentário seu. O que irrita você que tem smartphone. Para eu fazer um, quem sabe, um segundo vídeo sobre isso aí. Uma segunda lista. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça do like. Um abraço. E até a próxima. E aí E aí